Olá todo mundo eu sou a Isa e eu sei que tô num lugar diferente mas não é por muito tempo tive que me mudar do meu quarto mas não é por muito tempo tô no meu quarto antigo aqui de quando eu era criança pois é então hoje eu vou falar para vocês sobre uma matéria minha que é eletiva ela não tá dentro da grade do meu curso eu já falei aqui antes em outros vídeos que eu peguei uma matéria em inglês e que o meu curso tem muitas eletivas então eu já comecei já peguei uma matéria para ir contando horas eletivas já que é muita coisa a gente é sério é bastante matéria e eu acho isso bem legal na verdade porque você pode direcionar para onde que o seu curso vai para qual área que você quer ir eu acho isso muito bom e eu peguei essa matéria mais por curiosidade mesmo porque eu sei falar inglês mas eu nunca fiz um curso completo eu fiz um curso por seis meses eu tive alguns problemas com o lugar então eu tive que sair e eu não tava aprendendo nada avançado lá então eu sei tudo que você fala aprendi sozinha músicas assistindo séries muitas 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 séries e desde pequena eu tinha um interesse pela língua então foi fácil foi natural não vou dizer que foi fácil eu recebi um e-mail de um dos professores falando sobre o English semester que é um semestre em inglês né todo o período tem então é um período que tem matérias na verdade não é um período são matérias em inglês são dadas em inglês que tem muitas pessoas muitos intercambistas lá e você pode pegar essas matérias e elas são sempre no período da tarde porque é uma eletiva então a gente pega elas tem que ser num horário que todo mundo possa ter essa matéria então é a tarde aí eu abri assim um pdf enorme cheio de matérias de vários cursos e eu escolhi uma matéria chamada creative thinking que eu pensei assim eu não vou pegar uma matéria de programação ou uma matéria muito de arte quero pegar alguma coisa ali no meio design essa matéria de publicidade propaganda e ela dada inteirinha em inglês tem mais três pessoas do Brasil na minha sala o processo são pessoas francesas mexicanas da Alemanha então é bem legal porque você conhece outras culturas conversa com outras pessoas você não escuta só aquele mesmo inglês de um brasileiro falando inglês no caso é professor ou aquele inglês americano você escuta muitos sotaques diferentes é até um pouco complicado vou admitir escolhi essa matéria e pedi ela como eletiva para não ter que pagar ela né uma matéria extra assim primeira coisa matéria dada totalmente em inglês você não fala português na aula tudo em inglês tudo eu tenho aula toda segunda tarde começa às uma e meia e vai até quatro e meia é bem pesado assim por dizer mas é uma aula bem comunicativa bem prática pelo menos essa aula que eu estou tendo agora né essa matéria tudo que eu tô falando aqui é do meu ponto de vista com essa matéria que eu peguei porque as outras eu não sei né eu não fui e não tem muitas pessoas na sala então não é uma sala cheia e é sempre um laboratório de computadores ou na sala que tem mesas redondas várias pessoas sentam juntas uma mesma mesa a matéria como eu disse de publicidade propaganda ou seja a gente fez coisas relacionadas à venda e qualquer pessoa pode escolher essa matéria para fazer tá eu consigo ela como eletiva porque tem tá relacionado ao meu curso em inglês e tudo mais mas você qualquer pessoa pode pegar essa matéria na PUC talvez você tenha que pagar caso o seu coordenador não deixe ela ser uma eletiva e eu escolhi assim essa matéria não pelo fato dela ser ai pensamento criativo não sei o que vamos desenvolver beleza vamos mas eu escolhi também por causa do meu inglês que eu acho que eu preciso exercitar ele eu acho isso muito importante se você quer fazer um intercâmbio qualquer coisa do tipo se você está numa área que vai usar muito inglês no caso minha uso o tempo todo então eu pensei meu faz muito tempo que eu não tenho inglês assim então eu quero fazer essa matéria para poder né exercitar aquela coisa então toda semana eu tô lá ouvindo e falando em inglês e uma coisa muito curiosa que eu achei né que eu consigo entender tudo que as pessoas falam e na minha cabeça eu sei falar super bem mas na hora de falar a gente trava a gente não lembra das palavras na hora mas separar para pensar assim nossa tem que falar tal coisa eu consigo pensar agora lá na hora a gente tá enfim a matéria em si o que eu fiz a matéria como as coisas são relacionadas à venda a gente tem exercícios assim trabalhos na aula que são relacionados à venda você fazer alguma coisa para o mercado então tem que fazer muitas coisas no photoshop nada muito na mão assim só planejamento mas todos os produtos finais são digitais que eu gostei muito né porque essa minha área mas basicamente é isso gente é uma matéria em inglês que você faz com pessoas diferentes e que você desenvolve a sua habilidade de fala em outra língua sua habilidade de explicação também tive que fazer trabalhos de escrita então tive que escrever e o meu defeito no inglês eu não sabia escrever direito porque eu não tive aulas né então realmente é muito legal você pegar uma matéria dessa para não deixar sem inglês lá na estante e com certeza vou pegar mais matérias em inglês nos próximos períodos por aí e é isso gente espero que tenham gostado do vídeo se você gostou não esqueça de deixar o seu like se inscrever e de dar uma olhadinha nos meus outros vídeos sobre a faculdade tchau